Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Olha só, hoje vamos continuar, vamos finalizar, na verdade, o conteúdo de história, certo? Sobre a Grande Depressão e os regimes totalitários, o fascismo e o fascismo. Nós já falamos, por exemplo, nas aulas anteriores sobre o fascismo, né? Sobre a chegada de Hitler ao poder. Nós vimos que Hitler, assim como o Mussolini, ele chegou ao poder e foi chegando aos pouquinhos, né? Nós vimos também, anterior à chegada dele ao poder, nós vimos que ele tentou dar um golpe, né? Ele estava no ano de 1913, foi chamado Putz de Munique, né? Esse Putz de Munique foi uma tentativa de golpe contra o governo alemão naquela época, mas que não teve sucesso, ele foi preso. E na presença, ele escreveu um livro, né? Ney Frank, que é a minha luta da minha vida, que nesse livro ele vai o quê? Ele vai descrever tudo que ele deseja alcançar, ou seja, todos os objetivos dele. Ele vai descrever tudo que ele deseja para a Alemanha. Então, a gente vai fazer aqui um comparativo, né? Existem os dois regimes entre o fascismo e o nazismo. Quais são as diferenças entre os dois? Você vai ver que são muito semelhantes. Na verdade, todos os regimes totalitários, pessoal, que existiam, como o nazismo, o fascismo, o franquismo e o salazarismo, eles têm características muito parecidas, muito parecidas mesmo. Você vai ver que a única diferença entre o fascismo e o nazismo se refere a quê? A uma questão do espaço vital, que Rita defendia, né? O espaço vital se expandia, né? Quando está, territórios, conseguiu o espaço, então sonhar o espaço vital dele, que seria a expansão do território alemão, né? Para áreas cada vez maiores, principalmente voltar à época de glória do Império Alemão e também o pensamento anti-semita, né? O semitismo, que é justamente a perseguição de Deus que os fascistas não tinham. Então, assim, esses dois, esses dois características, elas diferem do fascismo, né? Mas eles são, no geral, são bem parecidas. Então, você vai ver aqui, ó, nacionalismo exacerbado, xenofobia, totalitarismo, estado totalial, nacionalismo, pátria acima de tudo. Ou seja, se você não é um defensor, se você é estado, está acima de tudo, você não está apto a viver naquele país, Então, você tinha que defender a sua pátria de forma realmente exacerbada. Essa é a característica dos regimes totalitários. Tudo a favor do estado, nada contra o estado. O estado está acima de todos. E também outra coisa, característica muito semelhante dos dois, é a questão da ridicularização de direitos humanos e minorias. Eles simplesmente, pessoal, quem é que geralmente, os governos de totalidade, os governos fascistas, eles não gostam das teorias, eles têm um preconceito muito grande em relação aos homossexuais. Tanto que muitos destes, eles foram utilizados como papaias, tem preconceito em relação aos negros, em relação às mulheres. A mulher geralmente é subivisa, realmente, e você pode observar que os governos fascistas, que o nome é praticamente nem aparece, né? Nem aparece, é visto também como uma propaganda de litônio, ou seja, só para gerar filhos mesmo, não tem importância nenhuma. Então, o objetivo é o quê? A ideia que existe também na cabeça deles, pessoal, é uma ideia de que são perseguidos, que a paz está em perigo. Mas sabe o que é isso? Essa ideia de mostrar para a população que a paz está em perigo, é justamente para poder, como se unir no pensamento dele, na ideia de que é, de tornar cada vez mais forte o governo, o Estado e ter apoio. Fazer com que as pessoas achem que essa pátria está em perigo e, na verdade, o interesse não é. É fazer a população realmente e enxergar que o nosso filho existe. Para quê? Para poder estar pronta para apoiá-los em qualquer momento, em qualquer situação. A ideia de supremacê militar, militarizar a população. Gente, olha só, essa ideia da questão de armar a população, de estar presente nas ideias vividas e de Mussolini. Olha só, a ideia de fazer com que a população cada vez mais se militarizasse, para proteger o que, segundo eles, estava em perigo. Perigo de quê? O perigo, na verdade, é o comunismo. Era o comunismo chegar ao poder. E, na verdade, a gente sabe que a ideia era justamente fazer com que cada vez mais eles tivessem apoio da população. E, olha, e deu certo. Nesses países, você vê que eles se tornaram um país militarizado. A população realmente se militarizou. E lá, você percebe, principalmente lá na Alemanha, que as tropas de assalto, que eram as S.A., que depois foram substituídas pelas S.S., que eram as tropas de proteção, a polícia política de Libra. Que era uma população que se armou para proteger o regime, para proteger a Libra, o Libra. E assim também aconteceu na Itália com as camisas negras. Aqui no Brasil, gente, tem um movimento semelhante que foi o integralismo. Enquanto que lá na Itália eram as camisas negras, que eram os homens de preto, que eram os homens de preto. Eles se vestiam de preto e perseguiam todos os opositores ao regime, que era a dor de se mostrar quanto o regime dos comunistas foram perseguidos. Os comunistas, na verdade, na Alemanha, eles praticamente desapareceram, né? E foram só o nazismo. Assim como na Itália também. Então, discriminação sexual, mulheres e homens sexuais, os homens totalmente discriminados, censura e propaganda de massa. Gente, a propaganda, como diz Hitler, aliás, como diz Hitler, 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 contada mil vezes para a verdade. Então, eles se utilizavam da arma, da propaganda, para quê? Para poder fortalecer ainda mais os regimes, obsessão pela segurança nacional. Eles teriam aquela ideia de que tinha, tinha, é como se a pátria tivesse perigo o tempo todo. Botaram essa ideia na cabeça das pessoas de que eles eram os únicos salvadores, eles eram os salvadores da pátria. E as pessoas que realmente mudam a propaganda foram cada vez mais se alinhando ao partido nazista e ao fascismo. Para vocês terem uma ideia, na primeira versão de 1912, o nazismo conseguiu, o partido nazista, né? O nacional socialista, na verdade, nada a ver com o socialismo, eles conseguiram algumas cadeiras dentro do parlamento, mas ainda foi pouco. Quando foi no ano de 1924, aí eles já conseguiam muito mais, ou seja, já tinham muito mais atentos. Outra coisa, a obsessão é religião política e ligação bíblica, a religião, eles tinham utilizado muito Deus, né? Deus, né? Pátria. A religião estava interligada, ou seja, ela agiu como um condom bíblico desse regime, né? Então, que apoiou, as igrejas apoiaram esses regimes, a gente sabe que na Itália, foram em troca do Vaticano. A igreja católica apoiou Mussolini, né? Através do tratado da Trump. E na Alemanha não foi diferente, corporativismo, em torno do líder, em torno, realmente, do líder, em torno do país. Limites aos direitos trabalhistas, ou seja, o trabalhador era controlado, controlado, creio, quem nem sabe. Então, havia um controle muito grande sobre os trabalhadores. Críticas intelectuais, cultura, arte da religião, até que eram livros que criticaram, livros comunistas, livros que de ideias socialistas foram queimados. Então, assim, você vê que é muito parecido, da violência, expansão, você vê a diferença aqui em relação ao nazismo, é só a questão do espaço mental e também a questão do antissemitismo. O nazismo na Alemanha. Olha, eu converso para vocês, lá foram criados, lá o Zenerife, quando ele começou as ideias de defetação do partido nazista, foi criado uma CSA, que era uma sessão de segurança, né? E que depois foi criada a CSA, que era a polícia que protegia, na verdade, era uma polícia política, era uma polícia para defender o nazismo, era uma polícia para defender as ideias nazistas, contra qualquer pessoa, contra qualquer grupo, contra qualquer pensamento, contra esse regime. Então, a gestar, criado também criou a gestar. O que é a gestar? O que é a gestar? O que é uma polícia secreta, perseguir e ameaçar. Essa polícia secreta, ela ameaçava, ela perseguia, ela matava, ela chegava até a matar muitos que iam no outro regime. Olha só, no outro dos punhais, veja só, gente, no começo, mas não deu tanto tempo, vocês verem tanto o regime, foi cada vez mais se comparecendo. No começo, foi criada a CSA, certo? Que era a sessão de assado, para o DG, que era que fazia o fato de um grupo que apoiava o nazismo. No ano de 1904, mais ou menos, foi criado, teve esse acontecimento que chamava Amor dos Punhais, onde as SS, certo? Pôs fim as S.A., ou seja, que era um grupo criado por regra, mas que não atendia mais os interesses de regra e do nazismo. Como todas as SS, que era a polícia política, elas realmente agiam de uma forma mais, digamos assim, mais violenta, né? Contra qualquer opositor. O regime cada vez mais vai acontecer, no ano de 1905, o que é que acontece, gente? Riva criava a lei do Leiberg, o que é isso? Ó, restrição em judeus, cidadania e direitos. Os judeus perderam a cidadania e os direitos, ele restringiu. A cidadania era na todos os judeus. Ele proibiu o casamento de judeus e não judeus, ou seja, o judeu não poderia casar com alguém que não fosse judeu. Só ele que ele fez, porque não era proibido, então foi proibido. Propagando a antijudaica, ele fazia propaganda, inclusive cartazes, lógico, porque a família ideal era a família na duquinha, né? Um coelhinho de descendência, segundo ele, a descendência ariana. Quando foi no ano de 1908, aconteceram muitos cristais, que eu falei no ano passado. Foi quando as SS, né? Comandavam as polígicas, tá? Porque ele se passou que não seria ele, porque ele fez um arco popular, mas foi o comandante por ele. Ele fez o quê? Ele mandou destruir lojas e sinagogas judaicas, né? De depredados, foram depredados. Foi o prenúncio do holocausto. Ficou o holocausto da matança dos judeus. E foi chamado de noite dos cristais, porque as ruas ficaram cheias de capa de vidro, né? Quebrado, parecendo um monte de cristalzinhos. São Paulo. Narciso, né? Os homens são animais com a escola com a família que tinha que colocar várias vezes na metade. A gente já falou várias vezes na metade da propaganda. Rita, que o eu disse anteriormente lá na área do passado, né? Investiram na máquina de notas públicas, né? Para recuperar a política em agulha na região, né? Emprego, investimento na indústria técnica, a fabricação de armas, mas lei de trabalhismo, é claro, com controle, controle social, controle sobre o trabalhador, era para ir às greves. Em 1908, o que ele fez? Anexou a Áustria e começou a colocar em prática a sua ideia do espaço vital, que a gente vai ver só que é na segunda guerra mundial. Então, vamos agora, gente, partir para o fascismo espanhol. Gente, esse aqui a gente vai falar, você vai ver com o meio de vocês, está bem resumido, mas ele é basicamente o que foi implantado na Itália e também na Alemanha. É claro que não estava com a Alemanha, mas ele foi bem parecido. Olha só, essa imagem aqui é de um quadro que pintou Pablo Picasso, essa reciclada, ele representa a guérnica de Pablo Picasso no ano de 1927, guerra civil espanhol, aí é tratar a guerra civil espanhol. Por que eu resolvi colocar essa imagem? Para vocês entenderem que Francisco Franco, o fascista que chegou ao poder na Hispânia, foi realmente influenciado pelas ideias fascistas. Esse quadro aqui foi um quadro que Pablo Picasso pintou, no momento, retratando a invasão da cidade guérnica contra as alemães. Olha só, a guerra civil da Hispânia. Gente, essa guerra civil espanhola, aí vocês não falam dela, porque a gente só vai ver ela nascer na Guerra Mundial, certo? Mas assim, por que eu estou falando dela? Porque foi após esse período que iniciou realmente um período fascista, onde Francisco Franco, ele se perpetuou no poder até a década de 70, com mais de 30 anos do poder na Hispânia. E ele chegou ao poder por quê? Porque, gente, na época, a Hispânia, no ano de 1916, a Hispânia era monarquia, certo? Depois a monarquia perdeu lugar e deu início a uma república, certo? Era uma república. Nesse período, os comunistas, que foram através da Frente Popular e chegou ao poder na Hispânia. Chegando ao poder na Hispânia, após a chegada dos comunistas no poder, ou seja, da Frente Popular chamada, os republicanos unidos para a Frente Popular chegaram ao poder, o grupo fascista não se conformou nas eleições, certo? De 1916, eles não se conformaram nas eleições dos falanges. O grupo falange, o Partido Falange, ele era da ideia fascista e era apoiado pelo líder Mussolini. Já a Frente Popular era o grupo apoiado pelos republicanos e pelos comunistas, que se uniram e chegaram ao poder. Nas eleições, quem vencer? A Frente Popular. Só que a Falanche não aceitou, ou seja, os fascistas não aceitaram a Frente Popular chegar ao poder. Então, o que aconteceu? Iniciou o governo civil. Essa guerra civil, ela foi chamada de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos pegar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque foi uma disputa, na verdade, que serviu para os fascistas ajudar a Falanche e os comunistas liderados a Falanche e a Falanche e a Falanche e a Falanche a ajudar a Frente Popular. Então, a gente tem aqui a imagem, a gravada com o quadro de Pablo Picasso que retrata o quê? Se você for analisar uma aula lá no quadro desse, não vai entender nada. Se você ver ele, na primeira vez que você olha, se você não for realmente pesquisar a aula, você não vai entender nada. A gente sabe que a cultura de Pablo Picasso era realmente um tanto estranha para muita gente. Para você entender, é somente uma pessoa que conhece um teatro para não entender. Mas, aqui, a gente quis retratar o ataque nazista lá em Guérnica. Guérnica é uma cidade básica que fica aqui na fronteira, mas isso é uma região, na verdade, que ainda hoje é uma região de disputa, tipo assim, os básicos desejam defender, mas que pertencem a Espanha e essa cidade ela ficou destruída pelas tropas nazistas. Aí fica assim que o fato é demonstrar o momento do ataque com todos os nacionalistas, os fascistas, ou seja, o domínio é sobre o país, o catarro significa o povo abandonizando, o homem está com a boca preta e sofrendo. Isso aqui é o ojo de Deus. Essa lâmpada aqui é quando Deus está vendo tudo. Vocês estão destruindo, mas Deus está vendo tudo. Você vê o sofrimento da mulher com as novas, uma colônia aliás com o Brasil, o desespero das pessoas. Ou seja, você vê que o homem é uma mãe com o filho morro no chão chorando, né? O soldado já expõe-se para partir da resistência heróica, mostrando o soldado partindo, e uma mulher com a mão na mão está com a liberdade. Como você vê aqui, é a liberdade. Aqui em cima é como se Deus está vendo tudo. Então essa imagem retrata o que? Retrata o momento da cooperação no qual Hitler bombardeou a cidade quérnica em apoio a quem? Em apoio a Falange, a Francisco Franco. A Guerra Civil entre a Águia e a Frente Popular e Francisco Franco. Foi aí que ele chegou ao poder. Certo? Então vejam só. Quanto surge? Na Espanha, nas décadas de 1930 a 1970. Esse governo, pessoal, dos fascistas na Espanha durou de 1930 até quando a volta de 1976. Foram ser de 39 anos teve o poder. Certo? Ou seja, ele chegou no poder durante a Guerra Civil e após a Guerra Civil e permaneceu até o ano de 1976. Falange era um patrofascista, certo? Falange, pessoal, era apoiado por Hitler e Mussolini. Ou seja, Hitler e Mussolini apoiaram a Falange. E a Frente Popular era apoiada pelos comunistas e os republicanos. E por que ele teve a guerra? Porque a Falange não aceitou perder para os comunistas. Então, isso aqui ela se vê. Então, aquela foto teve o Francisco Franco, né? O grande líder, o general Franco, que governou quase 40 anos no tempo do poder. Os grupos sociais que apoiaram ele. Quem é, gente? As que são? A igreja, como sempre. Conservadores, católicos, classe média. Tem a mão dos ideais socialistas, nazistas e fascistas em geral. Principalmente antes do final do círculo da guerra. E o Vaticano, né? Também apoiado. O que era os grupos sociais que criticavam? Frente Popular. Uma poligração formal por intelectuais, operários, socialistas. Algumas potências ajudaram. Como, por exemplo, a União Soviética, certo? Ajudava a Frente Popular. Como chegou ao fim? Apenas com a mão do general Franco, que só chegou ao fim, quando ele morreu. Certo? A década de setembro. O poder morreu. Quanto eu teve a vida no tempo do poder. Sempre a Espanha, hoje, a gente levantou a força. Quer dizer, a Espanha é monarquia. Certo? Então, vamos continuar. No em Portugal, também o fascismo em Portugal. Vamos finalizar com o salazarismo. Você vai ver um pouco de vocês, pessoal. É só um turminha para falar do salazarismo. Mas, depois, acho que a gente vai falar mais um pouquinho de outra. Tá certo? O que foi o salazarismo? Salazar por quê? Vai ser salazar. O presidente. Aqui é a imagem dele aqui. O que foi? O Estado do povo também fascista. Que foi instalado em Portugal, na década de 30 também. E que foi vigorou até o ano de 1974. Também foi um regime fascista. Antônio Salazar nasceu em 1819, 1970. Acendeu a cheia do governo em 1912. Então, se manteve até 68. Depois deu continuidade ao regime. Que terminou somente com a Revolução dos Cráticos em 1974. O Estado Novo. Nessa noite. O Estado Novo já acabou por ter um poder maior que o Presidente da República. O seu discurso foi marcado pelo catolicismo e pelo anti-comunismo. Como sempre, é o anti-comunismo. E, para finalizar, vamos colocar aí a mão da obra. Respondeu as páginas 116, 117 e 119. Boa tarde, todos. Estudem.